Imagina só que você é o personagem dessa história aqui que eu vou te contar. Você conseguiu se tornar o funcionário de uma grande empresa depois de estudar e trabalhar muito, mas você ainda não tem educação financeira. E por algum motivo, sempre que você aumenta o seu salário, os seus gastos aumentam e mesmo com várias promoções no final do mês, o dinheiro continua não sobrando. Então você entrou no YouTube e começou a aprender em investimentos, percebeu que day trading não vai te deixar rico em uma semana, nem ficar procurando moedinhas e ações milionárias, mas você começou a investir com estratégia e de forma fundamentalista. E todos os dias, no final do mês, você pega uma parte desse dinheiro e investe ele comprando ações das melhores empresas do seu país e comprando os melhores fundos imobiliários, os mais bem localizados. E todo mês você vai aumentando os seus aportes e colocando juros sobre juros até que você finalmente consegue se tornar milionário e atingir uma estabilidade financeira e viver a partir dos rendimentos dos seus investimentos. Só que tem um problema nessa história. O seu nome é Dmitry e você é um cidadão russo em 2022. E no dia 22 de fevereiro, o presidente do seu país, Vladimir Putin, resolveu entrar com as tropas russas em dois territórios da Ucrânia e assumir que esses territórios eram partes independentes daquele país. No dia seguinte, o parlamento russo deu autorização para o uso de força militar e dessa maneira se iniciou a invasão da Rússia contra a Ucrânia em 2022. Do dia 22 de fevereiro para o dia 24, as ações da Bolsa de Valores Russas caíram em 33%. E até o dia 7 de março, o rublo russo, a moeda do seu país, desvalorizou em mais de 50%. No dia 28 de fevereiro, a Bolsa de Valores Russas foi fechada e você nem sabia disso, mas durante quase um mês, você continuaria sem conseguir negociar as ações da sua empresa, vendo elas só desvalorizarem um dia após o outro no mercado internacional. Essa história aqui serve para dizer o seguinte, os governantes do seu país têm de fato um poder que pode afetar os seus investimentos e várias pesquisas já demonstraram isso. Em 2015, uma pesquisadora da Faculdade de Economia da Universidade de Utara escreveu um artigo explicando a relação entre a instabilidade política dos países e o retorno das ações. Nesse estudo, medindo a instabilidade política com base em algumas métricas, como a violência, o tipo de regime que existia naquele país e a velocidade com que esse regime mudava, foi concluído que a instabilidade política e o crescimento do valor das ações têm uma relação inversa. Quanto mais instável é a política daquele país, menos o valor das ações das empresas daquele país tendem a crescer. Em 2016, dois pesquisadores da Universidade de Erces fizeram outro estudo. Dessa vez, eles queriam entender se os riscos políticos de um país poderiam afetar os fluxos de investimentos de países estrangeiros para aquele país. E eles descobriram, analisando durante mais de 10 anos, aproximadamente 90 países que, quanto mais instável e quanto mais riscos políticos aquele país oferece, menor tende a ser esse fluxo de investimentos. E tudo isso é para te mostrar que sim, os governantes do país que você vive podem apresentar uma influência muito grande no retorno dos seus investimentos no longo prazo. E não importa quais são as suas atitudes com relação a eles, dependendo de qual seja o cenário político, tudo o que você planejou pode ir por água abaixo. E agora, no Brasil, a gente está vivendo uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos. De um lado, a gente tem o Bolsonaro e do outro lado o Lula, com propostas econômicas totalmente diferentes. Mas e aí? Será que o resultado dessa eleição pode afetar os seus investimentos em Bitcoin e em outras criptomoedas? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, então segue comigo nesse conteúdo até o final. Não tem nenhuma forma mais justa de começar esse vídeo do que falando sobre quais foram os pronunciamentos do Lula e do Bolsonaro com relação ao mercado de criptomoedas. E, nesse sentido, a gente não tem muita coisa, na verdade. O Lula já foi questionado em uma reportagem da revista Exame sobre qual seria o posicionamento do governo dele com as criptos e o que a assessoria de imprensa dele respondeu é que eles tomariam as medidas corretas, de acordo com as leis internacionais, para o Banco Central regular o mercado de criptomoedas de forma que evitassem riscos para o sistema financeiro, mas ainda assim é um posicionamento meio genérico, de uma maneira mais geral. Também a gente tem um curso que foi oferecido sobre economia e era digital pelo Instituto Lula, em que ele falava um pouco mais sobre criptos e etc. Mas, ainda assim, nada que a gente pudesse bater o martelo sobre qual seria o posicionamento do governo dele. Do lado do Bolsonaro, a gente também tem uma coisa parecida. O Bolsonaro já se pronunciou algumas vezes sobre um programa que existiria para poderem ensinar índios a usarem Bitcoin e que seria uma verba de quase 50 milhões que a FUNAI teria no momento que ele assumiu o governo e ele teria cancelado esse programa. A verdade é que esse programa estava sendo desenvolvido para que a FUNAI, que é uma organização que lida com os povos indígenas aqui no nosso país, conseguisse desenvolver uma criptomoeda em conjunto com esses povos e ele tinha um orçamento de aproximadamente 40 milhões de dólares. Mas quando o Bolsonaro foi de fato questionado no podcast Flow sobre o posicionamento dele com relação ao Bitcoin e com criptomoedas, ele também desviou um pouco, falou que não entendia desse assunto e que caso ele tivesse que regulamentar isso, ele passaria para o Paulo Guedes e para o Ministério da Economia regularem isso e tomarem as melhores decisões possíveis. O que o senhor acha da Bitcoin? Eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria um favor? Eu vou perguntar para o Paulo Guedes que eu não sei o que é Bitcoin. O Paulo Guedes, deixa quieto. O PG, eu não sei o que é Bitcoin, não sei o que é isso. Então até o momento a gente não tem tantos pronunciamentos fortes do Lula e do Bolsonaro com relação a isso. Mas pelo menos com base nisso aqui que eu falei, com o que você acha desses dois candidatos, antes de eu continuar o vídeo, comenta aqui embaixo. Qual dos dois você acha que seria melhor para o mercado cripto? Deixa a sua opinião que eu vou começar a me aprofundar mais e pode ser que a conclusão desse vídeo não seja exatamente aquilo que você espera. Então vamos dar um passo para trás e pensar aqui. O que pode fazer o Bitcoin subir ou cair no longo prazo? Por que o Bitcoin ou outra cripto e por que qualquer coisa no final das contas tem valor? Aqui a gente não faz day trading, a gente não faz especulação e a nossa tese segue uma teoria que a gente chama de análise fundamentalista, que é a mesma teoria que é utilizada pelo Warren Buffett e por vários outros grandes investidores que já existiram e que ainda existem no mercado de ações, por exemplo. Tem até uma frase do Warren Buffett que ele diz que o mercado age como um maníaco, como um maluco. E o que ele quer dizer com essa frase? Na análise fundamentalista a gente entende que todo bem tem um valor intrínseco a ele, só que o mercado não necessariamente captura esse valor. O reflexo da opinião do mercado, das pessoas interagindo, vendendo e comprando esses itens, a gente chama de preço. Esse é o preço de tela pelo qual aquele ativo está sendo vendido ou comprado. Só que conforme o mercado, que é um maníaco, que não entende o preço objetivo de determinado objeto, vai se relacionando com ele, esse preço vai desviando desse valor. E o nosso objetivo na análise fundamentalista é justamente entender o valor daquele ativo e se aquele preço estiver abaixo daquele valor, a gente compra, porque a gente entende que no longo prazo o preço do mercado vai tender a atingir esse valor. E se aquele preço estiver acima do valor, que a gente entende como intrínseco, para aquele ativo a gente vai vender, porque a gente entende que no longo prazo o preço do mercado, conforme as informações forem sendo distribuídas, vai tender para aquele valor intrínseco. Então, afinal de contas, quais que são os valores intrínsecos do Bitcoin e das criptomoedas? Quais que são esses fundamentos? Porque se a gente entender se as eleições brasileiras podem ou não afetar os fundamentos de cripto, aí sim a gente consegue partir para uma próxima análise e entender se esses comentários que foram feitos pelo Lula ou pelo Bolsonaro conseguem afetar os fundamentos desse mercado que a gente está investindo. Hoje, a maioria das pessoas que investem em Bitcoin, que é a principal criptomoeda, tem uma tese que ele pode, no futuro, se tornar uma reserva de valor ou até mesmo uma moeda. Uma reserva de valor é um bem que consegue preservar o seu valor ao longo de muito tempo e ao longo de várias adversidades, e a mais conhecida é o ouro, apesar de que ao longo da história vários outros itens já foram considerados como reserva de valor, desde sal até mesmo obras de artes. E no final das contas, eles conseguem ter alguns itens em comum, pelo menos para a maioria das reservas de valor, e essa é a opinião da maioria dos economistas. Algumas características como a divisibilidade, que é a característica de conseguir dividir aquele item em diferentes porções sem que ele perca o valor, como é o caso do ouro, ou então a questão da durabilidade, da confiança e da escassez que aquele item tem. Se qualquer um consegue criar mais daquela reserva de valor a qualquer momento, ela acaba não sendo mais uma reserva de valor. E principalmente a aprovação social que existe em torno daquela reserva de valor. Então além dela ser confiável, dela ser escassa, dela ser durável, a sociedade tem que entender que ela de fato tem um valor intrínseco maior do que os outros bens que estão circulando naquela sociedade. E a gente pode até mesmo tratar da outra tese, que é o Bitcoin como uma moeda. Uma moeda basicamente é um bem que tem tudo aquilo que uma reserva de valor tem, mas além disso ela também é usada como um meio de troca e como uma unidade de conta, que é o resultado dela ter essas características que uma reserva de valor tem, só que muito mais elevadas. Então ela tem muito mais essa característica de confiança e de aprovação social relacionado a ela, pra ela conseguir de fato ter essa percepção social de um valor intrínseco relacionado àquele bem, como já foi o caso do ouro e como é atualmente com as moedas de curso forçado legais que tem esse valor garantido pelo governo, seja essa moeda o dólar, o euro, ou então o próprio real que a gente tem aqui no Brasil. E quais são as métricas que a gente pode tentar entender que são relevantes para os fundamentos do Bitcoin? Tem algumas principais. A primeira delas e mais óbvia é a hashrate. Hashrate é a medida do poder computacional da rede do Bitcoin. No final das contas, quando a gente tá falando de infraestrutura da rede, a infraestrutura mais bruta, o que vai garantir a confiança do Bitcoin é o quão seguro ele é. O quanto eu confio que não dá pra eu criar mais Bitcoins da noite pro dia, o quanto eu confio que se eu tô enviando um Bitcoin, ele vai de fato chegar pra aquele endereço que eu enviei. O quanto é difícil hackear a rede do Bitcoin. E isso tudo é medido pelo poder computacional da rede. Quanto mais computadores estão dentro da rede do Bitcoin, mais hashes, que são essas unidades, são gerados. E quanto mais hashes são gerados, mais difícil é pra eu tentar corromper essa rede. Hoje em dia, a rede do Bitcoin tá batendo recordes históricos de hashrate, o que significa que ela é muito segura, e o que significa que a escassez do Bitcoin tá sendo muito mais protegida do que ela era no passado, por exemplo. E esse é um fundamento muito importante pra poder garantir esse aspecto de infraestrutura e segurança do Bitcoin. E um outro quesito que é um pouco mais subjetivo é a questão da aprovação social do Bitcoin. Uma das métricas que a gente pode tentar usar pra avaliar ela é o volume transacionado do Bitcoin. Não é uma métrica perfeita, mas ela também é uma métrica que tende a crescer quando a gente tem mercados de alta, por exemplo, e quando as pessoas estão eufóricas e achando cada vez mais que aquela tese de reserva de valor e de moeda do Bitcoin vão se cumprir. Então ela tem uma relação um pouco indireta, um pouco torta, mas talvez ela seja uma das melhores pra gente tentar avaliar esse quesito de aprovação social. Um dos episódios que um governo mais tentou abalar essas métricas e foi um dos casos de maior pânico histórico no mercado cripto foi quando a China baniu as criptomoedas. Naquela época, mais ou menos metade de todo o poder computacional do Bitcoin estava localizado na China. E o Xi Jinping, que era o presidente da China naquele momento, tomou uma postura de banir completamente o Bitcoin e qualquer outra criptomoeda. E de um dia pro outro, o volume de Bitcoin caiu bastante e principalmente o poder computacional da rede foi abaixo. Mais de 50% da segurança e da garantia do Bitcoin diminuiu. Objetivamente. E isso fez com que o mercado entrasse em pânico. Mas no final das contas, acabou que a hashrate do Bitcoin se recuperou. Aqueles mineradores de Bitcoin migraram para outros países, para outras localidades, principalmente para os Estados Unidos, e a rede do Bitcoin se mostrou resiliente a isso. Parece que o maior ataque que um Estado fez à rede do Bitcoin acabou não afetando os fundamentos dele de longo prazo. Mas será que isso significa que as criptos são imunes às ações que Estados e países tentam tomar contra elas? No meio desse ano, aproximadamente, a gente teve mais uma polêmica surgindo no mercado cripto. Dessa vez não era com o Bitcoin, mas era com a rede da Ethereum. O país hoje, que mais concentra nodes da rede da Ethereum, e os nodes são uma maneira um pouco parecida da gente conseguir medir qual é o poder da rede da Ethereum em termos de segurança, em termos de validação, estão localizados no território dos Estados Unidos. E no meio de um processo contra uma emissão de criptos que tinha sido feita por um youtuber americano há alguns anos atrás, a SEC, que é a principal instituição reguladora do sistema financeiro nos Estados Unidos, alegou que porque a maioria dos nodes de Ethereum estão localizados em território americano, então as transações de Ethereum estariam ocorrendo em território dos Estados Unidos e por conta disso estaria sobre o guarda-chuva da SEC e sobre a responsabilidade dela e sobre o direito dela regular tudo o que acontecia dentro da rede da Ethereum. No meio dessa onda de regulação, um protocolo lá da rede da Ethereum, que é chamado de Tornado Cash e que era muito utilizado para praticar lavagem de dinheiro, foi bloqueado e sancionado por outro dos reguladores americanos. E como consequência, atualmente, uma boa parte dos blocos que são criados na blockchain da Ethereum acabam excluindo as transações desse protocolo. Até porque uma parte dos validadores, que são localizados em solo americano, temem a represália do governo americano, caso eles permitam que essas transações sejam incluídas na rede da Ethereum. Então, parece que no mercado cripto a gente tem uma névoa quando a gente fala do Estado conseguir interferir nessas redes. Por um certo lado, a gente consegue compreender que as estruturas descentralizadas do Bitcoin e da Ethereum são muito mais resilientes do que empresas centralizadas, por exemplo, mas ainda assim, em termos de infraestrutura, o governo americano e outros governos ao redor do mundo, eles podem conseguir afetar as redes, caso essas redes sejam muito representativas dentro daquele território, e caso, de fato, a jurisprudência daquele país tenha uma representação muito grande para aquela infraestrutura. Isso não é só um caso da Ethereum. Hoje em dia, uma boa parte da rede do Bitcoin, ela funciona utilizando aquilo que a gente chama de energia limpa, de energia verde, por conta de exigências dos reguladores americanos e por conta de exigências dos reguladores europeus. Isso não vale só para a infraestrutura. Quando a gente está falando da aprovação social e que, no final das contas, talvez no longo prazo, seja até muito mais relevante do que a infraestrutura, os governos também podem ter um papel muito importante. Imagina que os governos proíbem que os grandes investidores institucionais invistam em uma determinada cripto. Isso pode impedir um grande fluxo de volume financeiro de entrar nesse mercado e, como consequência, isso pode atrasar ou até mesmo inviabilizar durante décadas o crescimento e a adoção do mercado cripto. Então, embora ele seja um mercado muito resiliente, se algum governo tiver uma representação muito forte em algumas métricas, como é o caso do hashrate da rede do Bitcoin, dos nodes de Ethereum e do volume transacionado de cripto, ele pode sim conseguir causar grandes abalos nos fundamentos dessas criptos no médio e talvez até mesmo no longo prazo. Mas e aí? Será que aqui no Brasil, um governante que tentasse manipular ou até mesmo proibir completamente o mercado de criptomoedas teria o alcance que essas regulações tiveram na China ou nos Estados Unidos, por exemplo? E aí a gente tem que avaliar alguma dessas métricas e como elas funcionam aqui no Brasil. De acordo com a última pesquisa da hashrate do Bitcoin que foi feita pela Universidade de Cambridge, o Brasil tem menos de 1%. Na verdade ele tem 0,33% do poder computacional global da rede do Bitcoin. Se a gente for olhar para os nodes de Ethereum que estão presentes aqui no nosso país, a resposta ainda é bem parecida. De acordo com o Ethereum.org, o Brasil tem menos de 1% dos nodes de Ethereum globais. São 0,14% de todos os nodes de Ethereum que existem no mundo localizados aqui no nosso país. Uma das últimas pesquisas que foi feita há alguns anos atrás colocou o Brasil como sendo o 17º país em volume transacionado de Bitcoin. Uma porção muito insignificante quando a gente compara com países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido e China. Isso significa que, provavelmente, não importa se o Lula ou se o Bolsonaro forem eleitos, o mercado cripto vai agir de uma maneira muito mais resiliente do que outros mercados. A tendência é que as eleições brasileiras afetem muito menos os seus investimentos em cripto do que os seus investimentos em empresas que estão listadas na B3 ou então em fundos imobiliários brasileiros, o que torna o mercado cripto muito mais resiliente pela sua própria natureza de descentralização do que outros investimentos tradicionais a esse evento que a gente deve presenciar nos próximos dias. Mas só para você não sair desse vídeo aqui de mãos abanando, eu espero que a informação que eu te passei até agora tenha ajudado a aliviar um pouco a sua percepção com relação aos investimentos. Mas tem um alerta e algumas regulações que podem, de fato, afetar o direcionamento do mercado cripto. E aqui a gente fala principalmente do mercado americano e do mercado europeu de criptomoedas. A regulação tem, sim, um poder de afetar quais vão ser os rumos desse mercado. E se a gente falar do mercado americano, por exemplo, politicamente isso ainda está um pouco confuso. A gente tem o Ted Cruz de um lado, que é um dos principais políticos do Partido Republicano, ele quase foi candidato à presidência dos Estados Unidos no lugar do Donald Trump, por exemplo, porque ele foi um dos principais colocados entre as primárias do Partido Republicano e ele tem falas muito importantes apoiando o uso de Bitcoin. Do outro lado, no Partido Democrata, a gente tem figuras como o SBF, que é o CEO da FTX, e que já disse em vários momentos que ele está disposto a ser um dos maiores doadores na pessoa física da história dos Estados Unidos para uma campanha presidencial. Só que o histórico até agora é que a maioria dos candidatos que foram ajudados pelo SBF em campanhas eram candidatos do Partido Democrata. Então, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, a gente tem políticos que apoiam e que desaprovam o uso de cripto. Inclusive hoje, a maior organização de lobby para o mercado de criptomoedas no Congresso americano tem representantes de ambos os partidos. Mas tem uma coisa que ela é muito mais certa com relação a essa regulação. E ela é a política. Ela vem de organizações do Estado americano, principalmente da SEC, da OFAC e de outras instituições reguladoras. Alguns meses atrás, o governo Biden pediu que essas organizações se posicionassem com relação ao mercado cripto por meio de uma ordem executiva. E recentemente, a gente teve vários relatórios sendo divulgados, tanto com relação à regulação da mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, quanto com relação aos critérios para a DeFi e outros mercados que existem serem regulados. A gente teve, inclusive, a SEC colocando a lista de algumas criptomoedas que ela está de olho e que podem enfrentar riscos regulatórios e até alguns critérios que você pode olhar para saber se as suas criptos podem ser afetadas por essa regulação e, consequentemente, podem ser impedidas de receberem investimentos de grandes investidores institucionais, por exemplo, e que podem impedir, em grande medida, que o preço dessas criptos suba. Então, eu vou estar deixando aqui embaixo o resumo completo que a gente fez sobre a última ordem executiva importante que o governo dos Estados Unidos soltou com relação às criptomoedas, a lista das criptomoedas que foram colocadas em estado de atenção pela SEC e que podem enfrentar riscos regulatórios no futuro e também um resumo sobre esses últimos principais regulatórios e de como seus investimentos podem ser afetados por essa regulação. Então, não esquece de clicar nesse link antes de sair desse vídeo e não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião. E aí, você acha que, de fato, o Brasil não tem relevância no mercado global de cripto? Você acha que faz sentido dizer que o mercado cripto pode ser um escape para esse período de instabilidade política que a gente vai enfrentar com essas eleições quando a gente compara cripto com a Bolsa de Valores ou com fundos imobiliários? Ou você tem o seu lado e você acha que o Bolsonaro ou o Lula podem ajudar nos seus investimentos em criptomoedas? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha desse tema polêmico. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e a gente se vê em próximos conteúdos aqui no canal. Até mais!